Olá, tudo bem contigo? Qual o valor do terceiro ângulo de um triângulo que já tem 30 graus e 70 graus? Gente, existe uma regra, que se você somar os três ângulos de um triângulo, tem que dar 180. Nós temos aqui 30 mais 70 é 100 graus. Quanto está faltando para 180? De 180, nós tiramos 100, vai dar 80. Então, 80 mais 30 mais 70 vai dar 180. Então, a resposta aqui é 80. Por quê? Porque é aquele valor que falta para que somar dos três dê 180. Preciso aí do seu like, preciso que você ative todas as notificações. Quer avançar mais na matemática? Vai na descrição do vídeo. Deus ama você e tem um projeto maravilhoso na sua vida.